Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem algumas lancinhas de presentinhos pro dia das mães. São presentinhos fáceis, simples de fazer, baratinhos, que você pode tanto dar de presente pra sua mãe, quanto pode acompanhar algum outro presente que você queira comprar pra dar pra ela. Mas claro que um presente que foi você que fez, que você teve o trabalho de fazer, que você gastou seu tempo, tem muito mais significado, na verdade. Então é isso, quem quiser aprender a fazer os presentinhos, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, gente, pra começar a gente vai aprender a fazer esse porta-retrato de flores. Bom, gente, pra fazer o porta-retrato a gente vai precisar de papelão, tesoura, cola branca, cola quente, cartolina da cor da sua preferência e caixa de ovo. Eu tô usando essa caixinha de ovo azul e por isso que eu peguei a cartolina azul. Então de preferência uma caixinha da cor da sua cartolina ou de uma cor próxima, tá? Deixa eu precisar também de porcurina, eu tô usando esse azul clarinho aqui. E no final, uma fita dupla face dessas gordinhas pra poder colar o porta-retrato na parede, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na caixa de ovo vai ser cortar essa parte aqui onde fica o ovo mesmo. Aí vai ficar assim. Aí a gente dá uma acertadinha pra ficar retinho, tirar essas pontinhas. E agora é muito fácil, a gente vai fazer as pétalas. Dá uma cortada assim até o centro da caixinha, né? Eu vou cortar cinco vezes pra dar cinco pétalas. Quatro e cinco pétalas, ó. Aí agora é só ir arredondando as bordinhas aqui. E aí no final vai formar uma florzinha assim. Aí você faz florzinha com todas as partezinhas das duas caixas de ovo. Agora eu já cortei todas as florzinhas, tá vendo? Deu vinte e quatro florzinhas. E agora a gente vai pegar os restinhos assim da caixa, as partezinhas que sobram. E vamos cortar doze circulozinhos assim, que caibam dentro da florzinha, ó. Aí o tamanho vai de acordo com a sua florzinha. Agora a gente vai pegar o circulozinho que a gente cortou. Vai colocar um pouquinho de cola branca. Coloquei aqui o circulozinho com a cola. E agora eu vou jogar um pouquinho de glitter em cima dessa cola, ó. Tô jogando com o dedo mesmo. Eu vou esperar ele secar bem, ó. Depois eu mostro pra vocês. Bom, gente, já coloquei glitter em todos os miolinhos das flores. Agora eu vou escolher quatro florzinhas aleatórias. Qualquer florzinha dessas que a gente cortou. E eu vou passar um pouquinho de cola só aqui na guradinha. Essas quatro vocês vão ficar no cantinho. Aí eu vou pegar e vou mergulhar aqui na boca dele. Uma sacudidinha, ó. Aí fica assim. Agora pra colar a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar um desses miolinhos com glitter. Dá uma sacudida assim pra sair o excesso. Colocar uma gotinha de cola. E vamos fixar dentro da florzinha que vai ficar por cima. Agora a gente vai pegar outra flor e vai encaixar uma dentro da outra. Essa que tá embaixo não precisa ter glitter, tá? Vou botar uma gotinha de cola aqui. Segurar um pouquinho pra ela poder colar bem. E aí é só fazer isso com todas as florzinhas. Mas no total tem que dar 12 florzinhas, tá? Quatro com glitter na pétala e as outras tem. Bom, mas agora eu escolhi aqui uma foto que eu vou usar no porta-retrato. E aí eu já recortei o papelão. O papelão tem que ter 2cm de largura a mais do que a foto, tá? Então você mete com a sua foto. E aí você vai desenhar aqui no papelão o tamanho da sua foto. Depois vai recortar 1cm menor que a sua foto. Aí vai ficar assim. Tá vendo? Esse desenho aqui não sei se dá pra ver na câmera. Esse desenho de lápis. É o tamanho da foto. Aí eu peguei 1cm pra dentro e cortei com estilete. E aí a gente vai fazer 2 pedaços de papelão. Um desse tamanho, maior, né? O tamanho que vai ser a primeira moldura. E o outro com esse buraco no meio pra poder aparecer a foto depois. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar a torturinha. Eu vou medir aqui mais ou menos o tamanho que eu vou precisar. E vou cortar um pouquinho maior que o papelão. Assim, 2 dedos assim, maior que o papelão. Tá? Pra vocês verem aqui o tamanho que eu tô usando. Não precisa ficar muito certinho, que essa parte vai ficar pra dentro, tá? Não precisa medir certinho, milimetricamente. E aí faz a mesma coisa pra esse outro pedaço aqui também. Ó, eu cortei 2 pedaços de cartelina iguais, tá? Agora esse aqui, que vai ser a parte de trás, ele não precisa fazer mais nada. Vai ser assim mesmo. Daqui a pouco eu mostro pra vocês como eu vou colar. Agora esse aqui que vai ser na parte da frente, a gente vai fazer o seguinte. Vai centralizar ele aqui mais ou menos. Vai medir aonde tá os 4 pontinhos aqui. Tanto dentro quanto fora, ó. E aqui na parte de dentro a gente vai fazer o seguinte. A gente vai medir assim mais ou menos um pedacinho. Que a gente vai cortar. Mais ou menos a largura que tem isso aqui que a gente vai colocar pra dentro. E aí a gente faz um outro quadradinho aqui dentro. Retângulo, quer dizer. E aí a gente vai cortar essa partezinha aqui do centro. Vou dobrar assim pra facilitar. E aí essas partezinhas aqui a gente vai cortar assim, do jeito que elas estão. E aqui fora a mesma coisa. A gente dá um cortezinho até aqui no pontinho. Aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui por cima. E vai dobrar assim. Tá vendo? Aí vai encaixar direitinho aqui. E essa parte de fora a gente vai dobrar pra cá, pra dentro. Só que aqui na parte de fora a gente vai cortar mais um pedacinho. A gente vai cortar todas essas pontinhas aqui que vão sobrar depois. Agora eu vou colar tudo com cola ponte mesmo. E aí ó, depois que você colar tudo. Vai ficar assim. Bom gente, agora a gente vai fazer a parte de trás. E aí eu vou cortar assim ó. Igual eu fiz no outro. Tirar totalmente a ponta aqui. E aí é a mesma coisa. É só colar pra dentro. Colar tudo assim. Agora a gente vai pegar essa parte aqui. Que é a parte da frente. E colar na parte de trás. Eu vou pegar essa parte mais bonitinha. Tá vendo? Eu vou colocar assim por cima. E aí eu vou colar em três lados dele só. Colar bem na beiradinha. Pra poder caber a foto depois. Agora eu vou colar as florzinhas, tá? O porta-retrato já tá pronto aqui. Eu vou começar com essas que tem o glitter na pontinha. Pra poder colar aqui no cantinho. Dá uma gotinha aqui nela. Aí eu vou pegar uma sem glitter. Colocar bem pertinho dela, tá? E aqui no outro cantinho eu vou colocar a próxima com glitter. E é só fazer isso em volta do porta-retrato todo. Lembrando de colocar as que tem glitter nas quatro pontinhas. E aí quando eu terminar de colar as florzinhas vai ficar mais ou menos assim, tá vendo? Eu vou colocar a foto. Aí eu coloquei a foto. E aqui atrás eu vou colocar a fita que eu falei. Tipo a face pra poder colar na parede. Como ele ficou bem levinho, não precisa colocar muita fita, tá? Eu vou colocar só um pedaço aqui em cima mesmo. E aí eu vou embrulhar. E dá pra minha mãe. Quando ela for colocar na parede, ela tira essa parte da fita. E aí é só colar. E tá pronto o porta-retrato. Agora a gente vai aprender a fazer esse chaveirinho de coração. Agora pra fazer o chaveirinho de coração, a gente vai precisar de um novelinho de lã. Da cor da sua preferência. Vai precisar de uma cartolina. De uma cor que combine com o seu novelo. Eu peguei preto que eu acho que vai destacar bastante aqui. Vai precisar de uma tesoura e de cola quente. Pra começar, a gente vai pegar o novelo e vai enrolar aqui em mais ou menos três dedos da nossa mão. Deixa bem largo assim, tá? Não encosta os dedos pra eu poder tirar depois. E vai enrolar muito, muito, muito. Até formar um negócio bem grosso aqui de lã. E quando estiver assim, ó. Bem cheio dos seus dedos. Você vai cortar aqui, ó. Aí você vai pegar mais um pedacinho da lã. Ó. E aí a gente vai amarrar por aqui por dentro. Amarrar aqui de leve. E tirar do dedo. E é só apertar bem. E aí quando você acabar de dar o nó, você corta o excesso assim mais ou menos. E aqui essa parte, a gente tem que cortar tudo em volta. E virar o pompom. Você corta tudo aqui em volta. E aqui na parte de baixo também. E aí quando você cortar, ele vai ficar mais ou menos assim, ó. Vai ter umas pontas um pouquinho mais compridas e tal. E a gente vai acertando com a tesoura. O objetivo agora é fazer ele ficar em formato de coração. Então a gente vai dar mais ou menos dois cortes assim embaixo pra afinar a base dele. Aqui vai ser a base. E vamos dar um corte assim arredondado aqui em cima. Com uma cavidade aqui no meio. E é só a gente ir tosando ele todinho. Até ele ficar no formato que a gente quer, que é o formato de coração. Aí depois que cortar, o pompom vai ficar assim, o formato de coração. Eu recortei algumas letrinhas com a cartulina aqui. E agora eu vou colar aqui no coração com a cola quente. Agora pra finalizar, eu vou pegar uma agulha com uma linha. Tem um nozinho aqui na ponta já. Vou colocar aqui por baixo. Mais ou menos pelo meio. Vou esticar bem. Vou devolver aqui. Pra parte de baixo. Vou deixar um pedacinho de linha aqui. Pra poder montar o chaveirinho, né? Que você vai pendurar. E vou dar um nozinho aqui na parte de baixo do pompom. Pra cortar com a tesoura. E o nosso pompomzinho de coração, nosso chaveirinho vai tá pronto. Agora a gente vai fazer essa máscara aqui. Pra dormir. A gente vai precisar de feltro branco. De um tecido rosa fofinho. Esse tecido é aquele que é meio acolchoadinho por dentro, sabe? Mas se você não tiver esse tecido e não encontrar, também pode ser um feltro rosa. Vamos precisar de um pedacinho de elástico fino. Linha de crochê preta. Agulha. Linha de costura branca. E cílio postiço. E uma tesoura pra cortar tudo. Ó, já cortei as duas partes, tá? A do feltro e a parte rosinha. Nessa parte aqui, eu vou desenhar mais ou menos como é que eu quero que fique. Eu vou escrever a palavra diva aqui. Não escreve muito na beirada, tá gente? Que depois a gente vai costurar e pode ficar muito pra cima. Escreve um pouco mais pra baixo. E vou desenhar dois cílios assim. Como se tivesse com o olho fechado. E essa parte aqui eu vou escrever com a linha. Com ponto atrás. Ó, já coloquei a linha aqui na agulha. Você começa assim um pouquinho antes do final do dedo. Ó, tá vendo? Bem na linha onde tá. E aí você volta. Um pedacinho. Até aqui onde começa. E aí você sai um pouquinho mais na frente, tá? Na mesma linha. Aí começa a formar o ristinho, tá vendo? É só continuar fazendo isso com todas as letras, em todos os cílios que também eu vou fazer. A perninha do dedo tá se formando. Aí quando acaba aqui a perninha, eu já vou começar nessa curvinha aqui do dedo. Mas não na pontinha. Um pouquinho mais pro dedo. Aí eu venho aqui na pontinha. Nessa parte arredondada, é bom fazer um ponto bem pequenininho. Se você fizer muito grande, vai ficar meio reto, sabe? Não vai ficar tão redondinho, não vai ficar tão bonito. E aí eu vou fazer isso até acabar a palavra. E também vou fazer isso aqui, onde é os cílios. E volto pra mostrar pra vocês como fica. Aí depois que terminar de bordar, ficou assim, ó. Agora eu vou costurar essa parte no feltro. Aí eu vou virar essa parte que vai ficar do avesso assim, ó. E essa outra parte que tá desenhada, eu vou deixar do avesso também. Vou começar a costurar aqui, tá? Vou costurar com o ponto atrás normal, tá? Costurar tudo em volta. Lembrando que aqui, nos dois laterais, a gente vai costurar o elástico. O elástico a gente vai costurar dessa forma. Ele tem que ficar no meio da máscara, tá? Vai ficar sobrando um pedacinho assim, ó. Tá vendo? Porque quando você virar, ele vai ficar preso. Eu já terminei de costurar. Eu só deixei um pedacinho aqui, ó. Pra poder a gente virar do lado direito, tá? Eu vou virar ela agora. Agora eu vou costurar essa partezinha aqui. Pra poder fechar. Mas antes eu já vou colar o cílio aqui. Vou pegar um pouquinho de Super Bomber, cola tudo. E vou colar bem aqui em cima dessa costura primeira que eu fiz. E aí depois que colar os cílios e terminar de fechar, tá pronto. Fica assim a máscara. E por último, a gente vai aprender a fazer esse cartão. Ele é assim por fora e por dentro. Ele é assim. Ele é 3D tanto por dentro quanto por fora. Aqui também é altinho, ó. E aí você escreve o que você quiser aqui dentro. E dá esse cartão pra sua mãe junto com os presentinhos. Bom, pra fazer o cartão a gente vai precisar de papel colorido. Pode ser cartolina, pode ser papel colorplus. Esse papel rosinha que eu tô usando é colorplus. E o papel branco que eu tô usando é cartolina, tá? Eles têm uma textura bem parecida. Só que esse aqui da colorplus eu achei a cor dele mais viva, por isso eu escolhi ele. A gente vai precisar de um rolo. Pode ser de papel higiênico, de papel toalha. A gente vai precisar de pincel. Vai precisar de tinta verde. E de uma tinta vermelha ou rosa pra fazer fur. E vai precisar também de cola e de tesoura. A primeira coisa que a gente vai fazer é você pegar o rolinho e começar a cortar tipo umas fatinhas dele, digamos assim. Amassa ele assim, ó. E corta bem fininho. E aí a gente vai cortar 12 dessas tirinhas, tá? Eu já cortei todas as partezinhas e eu dobrei elas no meio, como vocês estão vendo. Pra elas ficarem mais ou menos assim, ó. E aí eu separei 9 delas, que eu vou pintar de vermelho agora. E as outras 3 eu vou pintar de verde. Só que dessas 3, ó, uma delas eu deixei aberta, tá? Eu abri, que eu vou usar ela assim depois. Mas vamos pintar primeiro de vermelho, depois eu mostro como é que eu vou fazer de verde. Enquanto as nossas coisinhas estão secando aqui do lodinho, eu vou começar a trabalhar na outra parte da cartolina. Eu cortei as cartolinas do tamanho de um papel A4, tá? De uma folha de ofício normal. E essa aqui vai ser a parte de fora, a parte branca. E a parte de dentro, essa parte rosinha. Eu desenhei aqui, escrevi no caso, algumas letras escritas assim, mãe, te amo. Você pode escrever o que você quiser, tá? E eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer pra recortar isso, pra ficar o cartão 3 dele. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai marcar aqui as letras. A gente vai marcar aqui, tá vendo? Esse tamanho aqui mais ou menos onde tá o M, a gente vai marcar pra esse lado também. E aqui na infradinha também. Aí aqui o A fazer a mesma coisa. Todas as letras. Agora eu vou cortar tudo que tá escrito. Eu vou cortar aqui, vou cortar aqui essa parte. Só não vou cortar aqui embaixo das letras, tá? E aí tem que ficar assim, tá? Vou cortar aqui o resto e mostro pra vocês como é que eu vou fazer. Agora eu também te cortar, gente, ó. Ficou assim, tá vendo? Quando você puxar, ele vai ficar 3 vezes. Agora a gente vai colar. A gente vai pegar e vai dividir. As letras a gente vai puxar pra cima, pra dobrar acima. E os detalhes, as partezinhas que não fazem parte das letras, a gente vai deixar pra baixo, que a gente vai colar ele no papel. Não é pra colar as letras, tá, gente? Só as partes que estão entre as letras. A gente vai colar todas essas partes e essa parte aqui também. Vou colocar um pouquinho aqui na base da letra e aqui em volta, pra poder fixar. Colar bem as suas partezinhas que são pra ficar coladas. E aí quando a gente dobrar, as letras tem que vir pra frente. E aí quando você abrir vai tá assim, ó. Agora vamos terminar logo a parte de fora. Agora a gente vai começar colando aquelas pedacinhas que a gente pintou, tá? Vou pegar primeiro esse aqui, que vai ser tipo um calzinho. Passar cola branca mesmo. Aí eu vou pegar mais uma dessas folhinhas aqui. Passar um pouquinho de cola embaixo também. Vou colocar aqui na parte de baixo. Vou pegar o outro. Agora a gente vai começar a colar as partes vermelhas, tá? E aí fica assim por fora o cartão. Então esse foi o vídeo de hoje, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir o vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva que você é super bem-vindo. É isso. Um beijão e até o próximo vídeo.